Sejam bem-vindos. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal oferecerão crédito com garantia do saque aniversário do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Se você quiser ajudar o canal Fênix de Informação, assista este vídeo até o final. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão oferecer o crédito com garantia do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso já está autorizado desde o último dia 26 de junho. Todos os bancos estão autorizados a operar esta nova linha de crédito. Porém, só alguns bancos já se adequaram às normas. Quando falamos isso, dias anteriores, muitas pessoas entraram em contato com o canal dizendo que não era verdade, que não sabiam nada disso, que o canal estava mentindo, uma série de coisas. E nós reafirmamos que esse tipo de empréstimo seria possível. Apenas os bancos estavam aguardando serem notificados e se adequarem. Vejam que agora o próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão liberar esta linha de crédito. Segundo o diretor do Departamento de Gestão de Fundos do Ministério da Economia, Sr. Gustavo Tilman, há cinco instituições financeiras aptas a oferecer o empréstimo. Tilman afirmou que a garantia do saque aniversário ajudará a tornar o custo do crédito mais barato para trabalhadores da iniciativa privada. O vice-presidente de varejo da Caixa Econômica Federal, Celso Leonardo Desier de Jesus Barbosa, disse que o crédito será, entre aspas, inovador. Ele afirmou que inicialmente o empréstimo será oferecido nas agências, mas será criada uma ferramenta digital para facilitar a contratação. Abro aspas, nossa expectativa é de grande contratação. fecho aspas, foi o que falou o vice-presidente de varejo da Caixa Econômica Federal. O vice-presidente de agronegócios e governo do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo Júnior, afirmou que em breve o empréstimo estará disponível para os clientes. abro aspas, o cliente vai poder procurar as agências central de relacionamento e mobile, ou seja, pelo telefone ou internet. O banco vai fazer o bloqueio da garantia junto à Caixa e a liberação do recurso, tudo isso no prazo máximo de uma hora. Então, para todos os que disseram que não haveria este tipo de empréstimo, aqueles que foram ao banco, e o banco diz que não sabia nada disso, aqui está novamente, é o terceiro vídeo que nós fazemos sobre este assunto, e em nenhum deles nós mentimos. está aí novamente, são duas pessoas, uma do Ministério da Economia, e o outro vice-presidente de varejo da Caixa Econômica Federal. Então seria bom, que essas pessoas, que gostam de taxar, rotular os outros de mentirosos, antes de cometer alguma injustiça, fizessem uma pesquisa, procurassem se informar. Há pessoas que entram aqui no canal, principalmente, quando aqui nós damos uma notícia, que ainda não saiu em nenhum canal. Ela diz, isso eu não ouvi em lugar algum, isso é mentira. Só porque ela é desinformada, ela também pensa que todos são. Então, eu estou falando diretamente, para essas pessoas, que entraram no canal, dizendo que nós estávamos mentindo. Fui chamado de mentiroso, porque, um cidadão disse que o banco dele não fazia, e o gerente não sabia nem o que era isso. Eu também não tenho culpa, se esse gerente também é desinformado. Se ele quiser, digo o cidadão que foi ao banco, e também o gerente, se eles quiserem ficar bem informado, é só se inscrever no meu canal. Ponto final. Nós vamos deixar a fonte desta matéria, na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, para receber notificações. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí